E aí Olha lá Paulinha, olha aí subindo, olha lá que eu estou filmando Minha câmera é melhor, olha como é que a minha câmera é melhor Olha lá, se a gente quer tá Cuidado, se eu não esquecer já está com meu computador aqui ó Olha lá Paulinha, olha aí subindo, olha lá que eu estou filmando Olha a câmera é melhor Olha como é que a minha câmera é melhor Olha, se a gente quer tá Cuidado, se eu não esquecer já está com meu computador aqui ó Olha, tem dois, olha a outra ali E aí E aí E aí E aí